Falei! Quando solta o beat, ela vem enlouquece Fica toda abusada pra jogar a raba em cima de um neto Quando solta o beat, ela vem enlouquece Ela joga a raba pra boca dos cara dele e gerença Então joga, bunda, então joga, bunda, então joga E tá nova, minha maluca Então joga, bunda, então joga, bunda, então joga Bunda, então joga, bunda, então joga Quando solta o beat, ela vem enlouquece Fica toda abusada pra jogar a raba em cima de um neto Quando solta o beat, ela vem enlouquece Ela joga a raba pra boca dos cara dele e gerença Então joga, bunda, então joga, bunda, então joga Da que tá novinha maluca Então joga, bunda, então joga Da que tá novinha maluca Então joga, bunda, então joga Da que tá novinha maluca Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Pobie, saca o bicho, eu não vi em locais Quando solta o beat, a nova enlouquece Fica toda abusada pra jogar a raba ensinar os moleque Quando solta o beat, a nova enlouquece Ela joga a raba pra banca dos caras, DMJS Então joga a bunda, então joga a bunda Então joga a bunda, e tá nova enlouquece